Salve Mobi Maníacos, vim aqui mostrar para vocês o produto da SMX, o cilindro T4 da SMX. Eu estou com o RSA aqui do lado e estou vendo que o tamanho das janelas é igualzinho dos dois. Não sei se dá para ver daí. Mas esse cilindro vem com as mesmas medidas do cilindro que a gente conhece de competição, o RSA. Então, esse cilindro original na mobilete ou na mão de um preparador, um profissional do grupo, vai ficar muito bacana. Obviamente não tem o mesmo acabamento, mas se você dá na mão de algum profissional, fica bacaninha. Agora está tendo o cabeçote de competição da SMX, que já vem prontinho para aumentar o desempenho. Combinado com esse cilindro aqui, deve ficar muito legal. Eu vou montar para mim e vou ver como é que fica. Uma dica aqui para montar o cilindro é o seguinte, o pistão vem com dois anéis. Se você ver, tem duas letrinhas no anel indicando qual é o primeiro e qual é o segundo. O de cima está escrito 1R e o de baixo está escrito 2R. Então, você primeiro coloca o de baixo, 2, depois vem e coloca o 1 por cima. Passo uma graxinha e coloco com cuidado o anel para não quebrar. Está certo? Mas é importante respeitar a ordem dos anéis para o motor ficar bacana e funcionar direitinho. Está jóia? Valeu! Até a próxima! E até a próxima!